Agora a pessoa vai falar que tá cheia do Espírito Santo e não tem criatividade, irmão. A pessoa tá cheia de mentira. Pessoa de... Criativos, amém? Criatividade, criatividade. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fiel é o Senhor. Aleluia. Eu vou abrir aqui essa aula para mais algumas pessoas, irmãos. Porque essa mensagem eu acredito que tem que ecoar em muitos lugares que precisam ecoar. Essa mensagem aqui é uma mensagem muito profética, né? Poderosa. Deixa eu ver aqui os chatos que eu vou convidar aqui. Tem umas coisas aqui que são muito chatos, mas tem que convidar, né, irmão? É uma carinha de casca. Apa, mãe, né, irmão? A mãe gosta, a mãe gosta. Como tá o coraçãozinho de vocês hoje? Estão felizes, estão alegres. Ou tão que nem aquele crente, o crente luta. A gente viu o crente luta, irmão? Todo dia é uma luta. Eu tô na prova, pastor. Conheci um missionário, irmão. Você precisava ver esse missionário aí. Nossa. Misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. Esse missionário, misericórdia. Só Deus na paz. Só o Senhor. Esse missionário, ele vivia na luta. Ele chegava em casa. E aí, missionário? Eu falava assim, ô, pastor. A luta é muito grande, irmão. Você tá com luta, irmão? Um homem solteiro, não tem filho, só pregando o evangelho, falando que a luta era grande. Eu vou entender que luta é essa que tem. Amém? Mas bora? Bora começar, né? Chega de trocar papo, chega de conversa. Vocês querem palavra, né? Quem gosta da palavra de Deus aí? Quem ama a palavra do Senhor? É uma geração que não sabe nem abrir a Bíblia, né, irmão? Esses dias aí, são dias difíceis, né? Nós precisamos aprender mais de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia no profeta Joel, amém? Quem gosta do profeta Joel aí? Profeta Joel, Joel, Joel. Profeta do... Profeta do Vinho Novo, amém? Profeta Joel. É interessante, né, pra você ver como a gente vê diferente de Deus, né? Chama ele de Profeta Menor, só que os registros proféticos das palavras de Joel são apenas três capítulos, porém, são os capítulos que mais nós usamos do Antigo Testamento pra falar sobre o Espírito Santo, né? Tanto é que ele foi o texto que Pedro falou lá em Atos capítulo de número 2, né? Se é tão pequeno assim, o testemunho dele, né? Os escritos proféticos dele, e ele foi usado, né? Como referência pro grande fusão do Espírito, nós precisamos mudar, às vezes, até nossa mentalidade sobre o que é grande e o que é pequeno. O que é grande diante do Senhor e o que é pequeno diante do Senhor? Aí vem João Batista, que não deixou nenhum escrito profético, só um testemunho de uma vida profética. E Jesus fala que dentre os nascidos de mulher, ele é o maior. Ou seja, é maior até que Moisés. E não operou nenhum sinal. Tem duas coisas pra nós pensarmos, né? Primeira coisa, a honra que ele teve de anunciar o Messias, de ter um encontro com o Messias. Todos os profetas desejariam isso. Ter um encontro com o Messias. E a segunda situação que ele obedeceu, o Espírito Santo, boa parte. Boa parte da sua vida, ele andou em uma dimensão de obediência e de renúncia muito grande. Amém? Glória a Deus. A pergunta que eu faço aí pra você. Você tá obedecendo o Espírito Santo? Você tá obedecendo a Deus? Você tá ouvindo a voz de comando do Senhor? Você tá obedecendo o Senhor? É em mim, irmã, meu irmão. Tá obedecendo profundamente o Senhor? Você ama obedecer o Senhor? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar pra quebrar o jugo sobre a tua vida hoje. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, agora, nesse exato momento, pra que o jugo seja quebrado, pra que o inimigo seja despedaçado, pra que o peso espiritual sobre essa mente caia por terra, pra que aquilo que está oprimindo a mente, o coração, a alma desse servo, dessa serva, pra não compreender isso que vai ser dito hoje, que venha a ser destroçado, destronado. Ah, Senhor, habilita sobre ele, sobre nós, agora, o Espírito de entendimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito da profecia que dá testemunho de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que haja cura, que haja mover de Deus, que haja poder de Deus. E o teu nome, Jesus, seja glorificado. em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas eu não quero me basear, né, nessa quarta aula, que amanhã teremos mais uma, e depois a gente vai fazer os atendimentos. Tem essa da próxima semana, e a gente já vai começar a fazer o atendimento online, tá? De te orar, te ativar, transferir. Glória a Deus. Amém. Hoje eu quero me basear em um texto que está em Joel. Lembra que a gente já tratou sobre intercessão profética, destino profética, sobre o arquétipo, né, o desenho do odre novo, do vinho novo. Falamos sobre a autoridade profética da igreja, porque a voz profética da igreja está calada, e porque quando a igreja fala não tem autoridade. Amém. A gente já tratou sobre isso nas outras aulas. Então nós estamos desenhando, lembra, nós estávamos desenhando, né, preparando a noiva, desenhando uma noiva para Jesus. É porque essa é a incumbência do profeta, ele prepara o caminho para o Messias. Como tem o louvor do Casa de Davi, que eu acho que muitos de vocês nem sabem quem são o Casa de Davi. Triste, né? Nós falamos que somos proféticos e nem conhecemos o Casa de Davi. Tem um louvor que eu gosto muito, que é preparar o caminho. Falar sobre isso, né? Cada nação receberá, a voz que clama do deserto ecoará. Cada vale, cada monte, o vale será aplanado, o monte será aplanado, o vale será aterrado, e a voz dos seus profetas se ouvirá. Então nós estamos aqui nesse seminário, né? Eu abri essa aula porque eu acredito que isso não é para um grupo fechado que deseja preparar o caminho do Senhor, só. Mas essa mensagem vai ser para uma geração que vai entender. Cheio. Nossa, estou sentindo como se tivesse uma chuva sobre mim hoje. O sentimento que eu tenho é de uma chuva. Cheio. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada filho, pela Gabi, pela Sheila, pela Cariela, pela Silvia, pela Jéssica. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, louvor e honra, Senhor. Digno de honra, digno de glória, digno é o Cordeiro, que venceu a morte e ressuscitou. E está vivo pelos séculos dos séculos. E o cântico que há na eternidade é, oh, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, de abrir o livro e desatar os séculos. Santo, santo ele és. E os anjos se prostram, os anciões não conseguem ficar no trono. Lança as suas coruas aos Teus pés e és vestido de glória e toda a criação Te ouve. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. És grande em poder. És poderoso em amor. É, Senhor. Tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Nós não precisamos de uma casa maior. Nós não precisamos de um carro melhor. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Essa é a verdade. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Tão somente do Senhor. de conhecê-lo, de conhecê-lo, de adorá-lo. Te prostarmos aos Seus pés. Mas só o Senhor é digno. Só o Senhor é santo. Só o Senhor nos ama. Qual é o Senhor? Qual é o Senhor? Ó, Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo por amor a nós. Com tanto amor fomos amados Que mesmo sabendo que nós iríamos cair Ele se doou antes disso tudo Ó a profundidade das riquezas Ó a sabedoria eterna Os anjos dizem santo, santo, santo O que era, o que é, o que há de vir Aquele que tem nas mãos a chave de Davi Que abre e ninguém fecha Que fecha e ninguém abre Vê-se o espírito e a noiva Dizem vem, Maranata ó Senhor Maranata ó Senhor Maranata ó Senhor Vem Vestido de branco Traçando a couraça de justiça Em sua coxa Ó está escrito Rei dos seres, Senhor dos senhores Montado no seu cavalo branco Ele vem pra vencer Nunca será derrotado Nunca será pego de surpresa Nem desprevenido Porque ele é Ele é Deus 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 Ele é nosso Salvador E o castigo que nos traz a paz Estava sob os teus homens E Deus agradou Moêlo Foi do agrado do Pai Moêlo em nosso favor E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Príncipe da paz Príncipe da paz Deus forte Conselheiro Pai da eternidade Sobre os seus nomes Estava o madeiro Sobre as suas costas Estavam as filhas Sobre as suas mãos e pés Os furos Sobre a tua cabeça A coroa de espinhos A morte não pôde detê-la E o mesmo Espírito Que ressuscitou Jesus dentre os mortos Está conosco agora Nesse exato momento Trazendo vida ao que estava morto O Senhor manda fazer uma pergunta Para nós Há uma pergunta Ainda há desejo de conhecê-lo mais Ainda há vontade de amá-lo Alguns estão sendo tocados Na saudade do Senhor O Senhor tem saudade De alguns de vocês O Senhor tem saudade De quando você ia para aquele lugar E ficava naquele lugar E regava os pés de Jesus Com as suas lágrimas Naquele lugar É uma porta sendo aberta A porta da comunhão Não é a porta do emprego, não Não é a porta da prosperidade É a porta da doce comunhão Com o Espírito A porta mais importante Que há para ser aberta Essa porta de intimidade Está aberta Para todos que querem entrar Ele não vai fazer A excepção de pessoas Entra lá Fica lá Deixa ele te tocar Aleluia E aí Estão aí ainda Ou já dormiram Irmãos, não tem nada preparado Não, isso aqui foi tudo improvisado mesmo Foi o Espírito do Senhor O doce Espírito Santo Que você deve conhecê-lo Quando você conheceu o Espírito Santo Ou É Ou Você conheceu o toque dele Deixa ele te tocar Seja uma pessoa tocada por ele Deixa ele te tocar Deixa ele te tocar Amém Nossa, essa aula virou uma imersão profética, irmãos Eu ia ministrar algo E o Senhor está levando para uma imersão profética Uma imersão no seu Espírito Uma imersão na sua presença Meu Deus, que maravilhoso Obrigado, Espírito Santo Obrigado, Senhor Obrigado, Jesus Agradece ele aí Abra tua boquinha e fala Obrigado, Jesus Obrigado, Espírito Santo Obrigado pelo seu toque Obrigado pela sua presença Deixe-me sentir o teu toque Deixe-me ouvir tua voz Aleluia Obrigado, Espírito Santo Reba tabbar Selena, Espírito Santo Agradece ele te Onde encontra a paz Que tua palavra me traz Para ti estou aberto Permaneço vindo Sim, desde o coração Quer mais de ti Faz algo novo em mim Oh Abra-te meu coração Isso novo é profético Teu toque Deixa ele tocar você Deixa ele tocar a tua vida Deixa ele tocar teu coração Deixa queimar dentro de você Ou deixa as lágrimas rolar Se você quiser Ajoelhar onde você estiver Onde meu ser O que faz viver Não há dúvida alguma O amor te revela Mostra a atenção Deus meu coração Quer mais de ti Mais algo novo em mim Se entrega por completo Se entrega por completo Irmão Totalmente Uma entrega total Cheia Uma noite de você Entrar totalmente Na dimensão do Espírito E falar Estou aqui Eu estou aqui Eu corri De várias formas E de várias maneiras Mas o Senhor me encontrou Mais uma vez O Espírito Toda a profecia Me encontrou Teu testemunho de Jesus E eu estou aqui Eu por completo Me danço Diante a tua presença E abra teu coração Ei Rica Cheia E abra o coração Toca, toca Até que Um toque novo Um toque fresco Um óleo fresco Senhor Um óleo novo Não podemos viver Da unção passada Não podemos viver Do azeite passado Precisamos do azeite fresco E que pra isso Tínhamos que ser prensados De novo Mas queremos O azeite fresco Experimenta você Temperar uma salada Com azeite velho Experimenta você Fritar um bife Com azeite velho Você acaba com a salada Você acaba com bife É Azeite novo Vinho fresco Vinho novo Me dá dizendo Azeite fresco Chega de viver De toques passados Chega de viver De a educação passada Chega de viver De as experiências passadas Ei E diz pra ele Tira as pedras Do orgulho Tira as pedras Da vaidade De mim Senhor Tira o medo De bem de mim Tira Senhor Sobergo Orgulho Da vaidade Tira a pata de mim Senhor Aquilo que te entristece E vem se alegre em mim Vem 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 Por aqui o senhor pode Hoje encontrar a tua vida Um local de alegria Pra ele Já parou pra analisar O testemunho que Jesus ouviu Do pai Foi eis aí O meu filho amado Em quem muito me alegra Ou seja, é um local É um ambiente É uma pessoa Em que eu me alegro Será que ele pode ouvir? Será que você pode? Pode sim Dar esse lugar pra ele Falar Senhor Eu quero cumprir A sua alegria em mim Ei Charalaiê pra Chorulomandaiê Irmãos Era pra ser Uma aula profética Mas o senhor Tá levando Pra um outro lugar Sabe por quê? Porque eu não tô nem aí Irmão Não tô nem aí Eu sei que ele vai fazer algo Na tua vida Ele quebra os nossos protocolos Ele quer nos levar No local Aonde você não vai Ficar ouvindo homens Ele vai falar com você Cheio É um tempo É um tempo que os Ah meu Deus do céu Esse é o tempo É o momento Em que Deus vai restaurar O coração da noiva Nós estamos Tentando aqui O Espírito do Senhor Desenhar uma noiva Preparar uma noiva Preparando a noiva Ao seminário Desse mês Começou no meio Do mês passado Tá Entrando nesse mês Aleluia Amém Louvado seja o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Prestar muito bem Atenção no que eu vou te falar Amém Que o Espírito Santo Vai ministrar sobre você Nessa noite Tô gravando pelo celular Porque eu Acabei desinstalando o programa E eu nem me atentei nisso Mas depois eu coloco lá Nosso canal Até essa semana Fim da semana Vai estar no nosso canal Esse vídeo Tá bom Essa aula lá Vai estar no canal Fechado do Youtube Pra Os irmãos poderem estar É Revendo Recebendo desse óleo fresco Irmãos Presta atenção Tem mensagens E palavras De Deus Que eu ouço Toda semana Tem algumas que eu ouço A cada 15 dias Tem livros Que eu leio todo ano Às vezes duas Três vezes por ano Porque são Coisas que me tocam Tão profundamente Que eu não posso Deixar embora Sabe Sempre Eu vou lá e busco Aquela essência Sabe Quando você tá perdendo a essência Quando você vê que o perfume Tá indo embora Então você vai lá Naquele lugar Onde tem aquela essência Tem aquele perfume Você já entrou numa casa Perfumada Já Já ficou perto de alguém Que tá bem perfumado Automaticamente Aquele perfume Ele passa pra você Ainda que você não perceba Ainda que você não perceba Aquele cheiro Daquele perfume Fica em você Ei Oh Ele tá tocando aqui Tão gracioso O toque dele Ninguém toca A gente Como ele toca As pessoas Costumam nos tocar Por fora E sempre Nos toca Por dentro Amém Então Eu deixo Essas aulas lá Pro pessoal O pessoal Tá indo lá Assistir uma vez Duas Três Quatro Cinco Vez Tanto que Glória a Deus Amém Eu quero ler aqui Em Joel Vamos Olha Tem tudo a ver O que eu vou falar Com vocês Sobre preparando a noiva Tá A gente desenhou um pouco Do profético A intercessão As curas O porquê Que muitas vezes As coisas não acontecem Isso tá nas outras aulas Amém irmãos A gente tá dando um segmento A gente não pode ficar Retrocedendo muito Senão a gente não conseguir Avançar e fechar Esse tempo Amém Glória a Deus Guarda isso no seu coração O ministério profético É o ministério que anuncia E prepara o caminho Para o Messias Amém O ministério profético É o ministério que anuncia E prepara o caminho Para o Messias Glória a Deus Por isso O ministério que Anunciou o caminho Do Messias Foi o ministério De profetas Até João Batista João Batista Preparou e discerniu O tempo E reconheceu Quem era o Messias Amém Pela sensibilidade profética Algo está Para acontecer No Brasil Algo está Para acontecer Vai haver Uma reviravolta No Brasil O Brasil Vai ser Abraçado Pelo mover Do Senhor Jesus Mesmo os poderosos Não querendo Ei Mesmo os poderosos Se opondo Nada vai parar O que Deus está Para fazer No Brasil Amém Glória a Deus Glória a Deus O Espírito diz E depois disso Derramarei do meu Espírito Sobre todos os povos Na tradução normal Falava sobre toda a carne Mas a tradução Da Thompson Fala sobre todos os povos Não vai fazer Acepção de pessoas Os vossos filhos E as vossas filhas Profetizarão Este E esta É a promessa De Deus Para os teus filhos Serem profetas Anunciarem O Senhor Tem sensibilidade De ver Discernir E andar com Deus Não é seu filho Ser depressivo Não é seu filho Ser Fornicador Não é seu filho Ser dólatra Não é seu filho Ser drogado Não é seu filho Ser nada disso A promessa do Senhor Sobre o seu filho É Que ele vai profetizar Amém Essa é a promessa Do Senhor Que você deve entender Que deve orar E declarar Diante do Senhor Senhor A promessa é essa A realidade pode ser outra Mas a promessa é essa Senhor Eu não vivo Pela realidade presente Eu vivo pela promessa De Deus A palavra de Deus Que segura Que me ampara É a promessa Que ele falou para mim É o que ele diz Para mim Que é a verdade Não é o que a circunstância Diz Porque a circunstância É passageira A promessa É a palavra de Deus Subsiste E permanece Amém E os vossos velhos Terão sonhos E os vossos jovens Terão visões Irmãos Eu tive uma visão Eu vou me Queparar aqui Ao jovem Pela idade Eu ainda sou jovem Quando ele está na casa Dos 40 Eu vou ser maduro E aí depois Quando chegar aos 80 Eu sou um ancião A terceira estação É a estação De ser ancião Amém Glória a Deus Eu tive um sonho Sábado para domingo E o sonho Foi muito profético Muito poderoso Eu estava Numa Numa sala de reuniões Como se fosse um hotel Muito bacana E tinha uma figura Tinha um pastor Um bispo Eu não vou dizer o nome Para Porque seria antiético Mas ele Perfigura Nesse sonho Ele perfigura Uma liderança Uma liderança Cristã de hoje E esse bispo Ele é uma pessoa Muito influente Ele é muito inteligente Ele traz essa linha Meio que coach Também Ainda que ele ande Com o pessoal Da Betel Ele ande com o Bill Com o Randy Ele fez um evento Esses dias lá Na igreja dele lá E Na visão Esse bispo Eu olhava para ele Ele me olhava Só que não tinha Conexão de espírito A gente não conversava Não trocava uma palavra E nessa visão Estava eu e ele Nessa sala E Passado alguns Prações de segundos Entra Uma terceira figura Uma terceira pessoa Um homem Bem forte Forte Alto Vestido como Meio que de moletom Roupa simples Até então E ele vem Para Para essa Para essa pessoa Para essa liderança E ele está Terrivelmente endemoniado O bispo se levanta Para expulsar o demônio Ele não consegue Ele não conseguindo Expulsar o demônio O meu coração Sentiu misericórdia E se dispôs a ajudá-lo Eu não tive uma ordenança Naquele momento Para ajudar Simplesmente Eu falei Eu vou ajudar Eu fui ajudar E naquele momento Houve uma libertação Quando eu Não coloquei a mão nele Dei duas palavras De libertação Para ele E veio uma palavra De revelação Veio uma palavra De conhecimento Que no braço dele O braço esquerdo dele Estava doendo Estava doente Estava com câncer E o câncer Já estava em um estado avançado Porque estava purulento Estava podre Já podia ver as feridas Podras E ali O senhor Dava umas palavras De cura Uma ordem de cura Para aquele braço E aquele braço Era curado Estantaneamente Ele levantava Agradecia E saia Para a porta Saia A liderança Que estava Atrás de mim A pessoa Dessa liderança Não falava Nada Comigo Nada Nenhuma manifestação Nenhuma Nenhum tipo Nada Cego Parado Olhava Tudo aquilo Como se fosse Algo comum E retrocedia Um pouco Para trás Ia para a mesa De comes E bebes Quando ele fazia Isso Eu ia Atrás Daquela pessoa Que tinha sido Curada E liberta E automaticamente Eu ia para o mesmo caminho Daquela pessoa Aquela pessoa Entrava numa porta E ia atrás dela Nessa porta E veio dois pensamentos Ao meu coração Nesse exato momento Esses dois pensamentos Eu olho para trás Eu vejo essa pessoa E mais algumas pessoas Junto com elas Conversando Dialogando Tendo comunhão Eu não tive diálogo Com ele Mas teve comunhão E eu O senhor nos usou Ali nessa visão No ministério Profético E no ministério De cura Avivamento E ali Vamos ver Profundo É muito forte Que eu vou falar Para você Meu Deus Isso é muito forte É profético Essa mensagem Tem que correr O Brasil Tem que correr O mundo Para entender O que Deus Vai fazer E vieram dois pensamentos Em meu coração O primeiro pensamento Foi Que ingratidão A pessoa Nem agradeceu Que eu ajudei A pessoa Não veio pedir ajuda Para mim O endemoniado O endemoniado Vem pedir ajuda Para ele Por reconhecer Quem ele é Por causa Da plataforma De visibilidade Que ele tem E aí Ele não agradeceu E a segunda Situação Que foi a mais triste Não deu glória A Deus E nem se alegrou Pela manifestação Sobrenatural Que ele Ele viveu Que aconteceu Eu acordei Automaticamente Acordei Depois disso Veio dois pensamentos Ao meu coração Vou compartilhar Com um pastor Amigo meu Que também lê Muitos livros Do Rick Joyner E vamos trocar Uma ideia E compartilhar Com outro pastor Que está caminhando À frente de mim No evangelho Há muitos anos É pastor Há 30 anos Vamos tentar entender Melhor o que o Senhor Está querendo falar E nós chegamos Irmãos Num determinado lugar De compreensão Dessa visão Deus usa Os seus profetas Para declarar As coisas Que vão acontecer Primeira situação Essa figura Esse pastor Esse bispo Esse apóstolo Ali Não é só A questão da pessoa Dele Mas é A figura De uma liderança Que hoje está na igreja E a igreja dele É uma igreja contemporânea Irmão É uma igreja pós-moderna Irmãos Entenda do desenho Que eu vou tentar trazer aqui Não quer dizer que é isso Mas a proposta É muito parecida Essa linha church Sabe Essa linha church Que é a igreja preta E um monte de De luzes E a adoração Parece mais um show Do que uma adoração Irmão Não estou dizendo Que é errado Mas entenda O que eu quero te falar Com isso Essa linha Que traz Essa mensagem Mais humanista Você pode Esse tipo de mensagem Sabe O poder está em você Está tudo aí dentro Você é o senhor Da sua história Esse tipo de mensagem Esse tipo de liderança É o que hoje Tem mais nas igrejas As igrejas Que estão Trazendo essa linha De mensagem São as igrejas Que mais estão crescendo Essa é uma verdade Sabe O pastorzinho Mais moderninho Camisinha Mais baby look Sabe Tatuagenzinha Um brinquinho Calcinha bem apertada Por quê? Porque quer se assemelhar Aquilo que o mundo está Como uma estratégia De trazer a pessoa Para a igreja Isso está errado Irmãos A estratégia É trazer a pessoa Para a igreja Irmãos É salvação É mudança de vida Não estou dizendo Que roupa Define caráter Não é isso Mas estou falando Para você Dentro de uma linguagem Profética Estão preparados Para entender o profético Profético é isso Irmão Profético não é Revelar nome CPF RG Como os profetas De banana Estão fazendo Profético é Revelar o caminho Do Senhor É anunciar A estação Do Senhor Eis que vem dias Diz o Senhor Lembra Dessas A maioria dos profetas Falam assim Eis que vem dias Diz o Senhor Manifestando A visão Do mover Que o Senhor Está para fazer Às vezes Um mover de cura Às vezes Um mover de repreensão Às vezes Uma estação De 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 cerca Afim de De Mudar o coração Quebratar a alma Esse É o ministério Profético Oxalá Babassul Abra o coração Irmão Sei que Às vezes Já tem alguns Aqui Que pode estar Até meio assim Tipo Ai Eu não estou gostando Se eu gostando Eu não Essa palavra Vai se cumprir Porque foi o Senhor Eu não dormi Pensando no homem Nada Eu não dormi De outra forma Pensando Na minha vida Nas minhas situações E tal E o Senhor Nos deu essa visão Sabe Aquele louvor Que é feito Para o homem Ainda que traga Um louvor Que exalta o Senhor Mas ele é feito Para o homem É esse tipo De coisa Esse tipo De igreja É uma igreja Que não se preocupa Se há santidade De verdade É uma igreja Que se preocupa Muito mais Com os recursos Que entram Do que com as Salvações E transformações Que acontece É uma igreja Que você senta Uma cadeira Confortável É O worship O worship Não é errado O worship É adoração O problema É esse modelo Esse modelo Cara Esse modelo É complicado Não é ruim Mas a gente Ouviu um worship Aqui Do teu toque É uma tradução De um louvor americano Não é a questão Disso É uma questão Da liderança Da mentalidade Da visão Que essa liderança Hoje tem Amém Vou correr aqui Porque a gente Só tem 15 minutos E aí Aconteceu Um mover Sobrenatural Voltando pra visão Aconteceu Um mover Sobrenatural Diante os olhos Desse homem Dessa liderança Lembra Ele perfigura Uma liderança Coach Humanista Lógica Que se monta Em cima Da sabedoria Do conhecimento Humano Da lógica Humana Que é dialogar Presta atenção Esse tipo De liderança Ele quer dialogar Com as universidades Ele quer dialogar Com os médicos Ele quer dialogar Ele quer ter diálogo Não é uma liderança Modelo apostólico Que confunde o sábio Paulo fala isso Em 1 Coríntios Capítulo 1 Versículo 23 Se o sábio Se o sábio soubesse Quem ele é Para que nenhuma Sabedoria se exalte Deus chama as coisas Que não são Para confundir As que são As que são Nécias Para confundir As sábias As fracas Para confundir As fortes Para que nenhuma Carne se gloriei Diante do Senhor Porque o sábio Procura conhecimento O judeu procura Sinal O grego O grego procura conhecimento Nós não queremos saber nada A não ser Cristo crucificado Esperança da glória Poder de Deus Para a salvação Escândalo para os judeus Loucura para os gentios Amém? Glória a Deus E aí Essa liderança Irmãos Não vai reconhecer Reconhecer O movimento De avivamento Que Deus Vai fazer A questão é Por que eles não vão reconhecer? Porque Não vai vir Por meio deles Vai vir Por meio Dos desconhecidos Dos humilhados Daqueles que não tem Um Instagram Com 200 mil seguidores Não vai vir Através dos vendedores De curso Ah, como eu amo isso Vai vir Através dos profetas Porque os profetas Eles não estão muito preocupados Interessados Em saber como é que está O coração do homem Os profetas Estão preocupados Para saber Como é que está O coração de Deus Como é que está O coração Do Senhor Do Senhor É chuva É chuva O coração da profecia Não espere Não Um homem Um homem vestido A 2010 Eles vender Se Deus derrama A chuva Eles vão vender Também Eles vão vender Também Esse tipo De liderança Todos os cultos Todas as imersões Tudo é pago Não há espaço Para o órfão Para a viúva Não há espaço Para os moradores De rua Não há espaço Na mesa deles Para esse tipo De pessoa E pasmem Lembra Eu estou indo atrás De quem? Da pessoa que foi curada Estou indo atrás Da pessoa que foi liberta O mover de Deus É atrás dessa pessoa Eu perfiguro ali Nessa visão O mover de Deus Não que eu seja O mover de Deus Entenda Eu só sou uma figura Que Deus usou Para dizer Ei, o que vai acontecer Eles não vão reconhecer Eles vão me ignorar Eles não vão dar glória a Deus E não só eles Mas vai ter pessoas Que estão com eles E que não vão reconhecer também Não vão querer viver E se mover Irmãos É tão profético isso Que os fariseus A sua grande maioria Não quis viver O mover de Deus Em Jesus Porque iria Lhes custar tudo E se mover de Deus Para essa igreja de mídia Vai custar tudo Ouça isso Quando esse avivamento Começar a ser noticiado Disse Dan Duque 15 dias atrás Quando esse avivamento Começar a ser noticiado Pelas mídias Significa que já está acabando Vai ser um avivamento Secreto Para preparar Para preparar O caminho O Senhor E aí vai vir o que? O arrebatamento E muitos vão ser pegos De surpresa Você não está sozinho Querido Você não está sozinho Querido Quero profetizar Sobre a tua vida E dizer Se você decidir É uma decisão Você vai carregar Esse avivamento Não espere fama Não espere aplauso Não espere reconhecimento Porque quem vai te reconhecer Vai ser o Senhor Não espere nada disso Porque é o Senhor Que vai te reconhecer Mas você não está entendendo Não vai Tem pessoas que não estão entendendo O nível de mover Que vai ser Olha que eu vou te falar Até os avivalistas Que são avivalistas Ou que acham Que são avivalistas Não vão dar glória a Deus Porque não vai vir Para o meio deles Ele é considerado Esse pastor Ele se considera Como um profeta Como um avivalista Como alguém Que está fazendo Uma mudança Para a sociedade Você sabia Que eu sou Excluído Dos grupos Dos avivalistas Por quê? Porque eu tenho Uma mensagem Que confronta eles Porque a mensagem De um profeta É confrontar mesmo O profeta confronta E o profeta Ele confronta Com o estilo de vida Tem uma irmã Que está aqui Com a gente Tem para trás Ela nos conectou No meio das lives E ela fez uma questão Ela falou assim O senhor usa O pastor Maurício De uma dimensão Tão doida Tão forte Que ele está escondido Aí o senhor falou Com ela Porque ele é profeta O que vocês vêem Do deserto Um homem bem trajado Vestido de vestes reais Jesus fez essa pergunta Irmã O deserto Vai vir do deserto Essa voz Essa voz profética Vai vir Do deserto Eu estive Domingo agora Numa igreja Que eu costumo dizer Que é igreja De deserto No meio do valado No meio De uma área rural Distante Risco Do carro atolar Ou de quebrar A suspensão do carro Destruir o rolamento Por causa dos buracos Da estrada De terra de Bahamas Quando eu chego Na igreja Igreja encostada Quase sem luz fora O som horrível O som horrível Microfone Gente O que Deus fez Naquela igreja O que eu senti Do espírito Quando eu estava Indo para lá Eu nunca senti Em lugar nenhum E eu sentava No banco O Senhor falou Comigo Eis aí A minha igreja O espírito Começou a vir E abraçar O povo As crianças Começaram a ser Tocadas por Deus O que adianta Irmão Você queria Alguma unção E não está disponível Para o Senhor Se você quiser Amar unção O Senhor vai te dar Mas você vai ter Que estar disponível Para o Senhor Se você quiser Ver milagres Você vai ter Que estar disponível Para o Senhor Amém Tenho mais coisas Para falar Dessa visão Mas eu acredito Que até aqui É o que o Senhor Quer que eu fale Porque tem coisas Que às vezes Nosso coração Não está Muitas vezes Preparado Para ouvir E é assim Que Ele fala Com a gente Em medidas E medidas Até que haja Um amadurecimento Do nosso coração Ele vai falando De forma mais Profunda E mais Intensa Afim de nos Levar Ao local De entendimento E é interessante Que aquela pessoa Que eu fui atrás Que foi curado E eu fui atrás Ele também Prefigura a igreja Uma igreja Que está cativa Num demônio E doente Nos seus membros O braço dele Estava doente Os seus membros Estão doentes Os seus membros Estão doentes Eu soube É isso Tanto de pessoas Que me buscam Todos os dias Doentes Debaixo de pastoreios Doentes Pessoas que são Vistas apenas Como um ombro E não como coração Perguntaram Para mim Pastor Por que Ou até Transbordar As pessoas Não queriam Ir embora No domingo E começaram A chorar Porque acabou Aconteceu isso As pessoas Não queriam ir embora As pessoas Queriam lá chorar Porque uma das coisas Que Deus colocou No nosso coração Foi Olhar para cada um Como a noiva Do Senhor E honrar Cada um Como a noiva Do Senhor E isso Nós fizemos Nós fizemos Para a glória De Deus Está bem Meus queridos Meus chatolinos Juga lágrima Levanta a cabeça Isaías 6 Você ouviu a voz Do Eterno O Eterno Está ecoando Essa mesma chamada Para todos nós Quem há de ir por nós A quem enviarei Quem vai ser a minha boca Quem vai ser as minhas mãos Quem vai ser os meus pés Isaías declarou Eis-me aqui Envia-me a mim Senhor E eu estou disposto A morrer pela causa Aleluia Glória a Deus Amém E a saber né irmão Que tem que honrar né Tem que honrar as pessoas E a saber que hoje Eu estou de pé Porque a Ellen Bezerra Há uns anos atrás Trazia para mim O vinho da Santa Ceia Para eu tomar E dizer Tome e cala a boca A fé irmãos De uma irmã Que intercede Que vê que Deus pode mudar Mudar tudo Então você que tem um parente Que está nas drogas Não perca a fé Use a fé Você não sabe Que ele pode ser Um próximo Smith & Glyseworth Um próximo Benny Hinn Sem se perder né O próximo O próximo Gregório McNutt O próximo Keith Green O próximo Charles Finney O próximo William Seymour O próximo John Wesley Uma próxima Catherine Comer Uma próxima Amy Cifra McPherson Você não sabe O que Deus pode fazer Amém Shalom Shalom Deus abençoe Fique na paz Valeu demais Irmãos Essa aula vai estar disponível Até o final da semana Lá Tá bom Começou Não fique desapercebido Já começou Abra o meu coração Amém Eu abro meu coração Abra o meu coração a Ti, Jesus Pode vir Sim, pode vir Sim, pode vir Vem, 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 vem Toca do Jesus Deixa-me sentir o teu toque Deixa-me ouvir tua voz Deixa-me ouvir your voice Deixa-me ouvir tua voz Deixa-me sentir o teu toque Deixa-me ouvir tua voz